Hoje eu ensino deliciosas empadinhas de calabresa pessoal que ficam simplesmente incríveis. Sabe qual que é o melhor de tudo? É tudo feito no liquidificador, uma mão na roda, bateu tá pronto. Bateu não né Ana, porque bater na batedeira, no liquidificador você liquidifica, viu que chique. Bater outra coisa né. Bater outra coisa, na batedeira, bater na mão, né. Ana, pelo amor de Deus. Galera, essa receita é incrível, curte esse vídeo já no começo pra você não esquecer, porque senão se você esquece, o YouTube, o Facebook, o Instagram para de avisar que tá saindo receita nova. Então se você é fã do canal, gosta das minhas receitas, já curte aqui, marca aquele amigo e bora lá. Eu sou o Alex Groening. Então no liquidificador você vai colocar três ovos. Imaginando, você tem que bater os ovos com a mão, é melhor você ir no liquidificador né. Acrescente também meia xícara de chá de óleo. Uma caixinha de creme de leite. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolos. Meia xícara de chá de mussarela ralado. Duas xícaras de chá de leite. E liquidifique tudo por dois minutinhos. Dois minutos depois, já tá pronto. Você vai precisar agora de forminhas de empadinhas, igual a que eu tenho aqui ó. Ela não é antiaderente, então você pode untar aí com manteiga e farinha, ou com azeite e farinha, ou com óleo e farinha. Alguma coisa aí para não grudar, certo? E o que aconteceu aqui dona Ana? Já vou falar de antemão. Mostra aqui, mostra aqui. Ó, não vem não, é x9, x9. A Ana, ela é encarregada de untar as coisas para mim, de fazer... E a gente não percebeu na hora o que aconteceu com essas forminhas, Ana. Porque eu não vou encanar meu público, né? Não, desinformou porque eu montei. Só porque nós, patetas aqui, não percebemos que não está montada com farinha. Então você unta bem com farinha para desenformar, tá? Manteiga e farinha, né? Manteiga e farinha. A gente untou só com azeite, né? No caso aqui, acho que foi só azeite. Nossa, foi. E acabou não desenformando, aí a gente comeu de colher. Já fica a dica aqui, porque eu sou seu amigo, não vou te enrolar. Colocamos metade da massa em cada forminha. E aí nós vamos rechear com muita calabresa. Olha, Alex, mas eu não gosto de calabresa. O que que eu faço? Não sabe o que tá perdendo, né? Primeiramente isso, né? Não sabe o que tá perdendo. Com uma boa calabresa, a Ana gosta, né? Opa! E eu também, porque eu gosto da calabresa, é muito bom. Mas você pode rechear com frango, você pode rechear aí com bacon. O que mais, Ana? Que você rechearia a sua empadinha com queijo. Franca, tu peri quatro queijos, três queijos. Dá pra rechear com o que você quiser. Calabresa com bacon. É, você prendeu essa massa aqui, você recheia com o que você quiser. A massa é sua, então você pode rechear da forma que você quiser. E aí a gente cobre o nosso recheio com o restante da massa. E como a gente é bem gourmezinho, nós vamos colocar aqui umas pitadinhas aqui, ó, de salsinha e cebolinha, de cebolinha, do que você quiser. Um negocinho verde, só pra dizer que a gente é chique. Leve ao forno aquecido a 180 graus e deixe lá por 30 minutos. E olha, olha só. Se fosse outro canal, Ana, eles iam falar, ah, eu não vou desenformar, né, porque assim é bonitinho. Ah, não, aqui não, a gente não vai enrolar ninguém, como eu disse, a gente esqueceu de untar e teve que comer na colher. Mas se você untar, vai desenformar, vai ficar bem bonitinho e ficou bem fofinho, percebe aí? Ou na forminha de silicone, né? Numa forma de silicone você não precisa nem untar. Eu faria tudo numa forma grande. Exatamente o que eu ia falar agora. Se você quiser, você pode pegar uma forma grande e fazer uma super empadona, uma super torta aí, certo? Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado da receita de hoje. Só pela sinceridade, já deixa aquele like aí pra ajudar seu amigo Alex. Até a próxima receita. Tchau!